Eu tenho o prazer de receber agora aqui no estúdio o ex-prefeito de Parnaíba e pré-candidato a deputado federal, Florentino Neto. Boa tarde, doutor Florentino. Obrigado por ter reservado um tempo para conversar conosco. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui na Costa Norte falando aos nossos irmãos parnaibanos e às pessoas aqui que moram na região da planície litorânea. Doutor Florentino, como foi que surgiu essa ideia da pré-candidatura a deputado federal? Olha, essa ideia não surgiu de mim. Eu não fui, assim, o primeiro a levantar essa ideia. As pessoas fazem uma reflexão. As pessoas sabem do que eu fiz como prefeito municipal. As pessoas sabem do meu trabalho na pandemia, defendendo a vida dos piauienses. E muitas pessoas da classe política, muitos amigos, muitas pessoas do partido, começaram a verificar que o meu nome seria um nome viável como candidato a deputado federal. Olha, eu fui líder estudantil. Depois fui secretário de governo aqui em Parnaíba. Fui gerente do patrimônio da União. Tive a oportunidade de ser vice-prefeito aqui de Zé Amilton e depois prefeito de Parnaíba. E eu sei do que fiz aqui em Parnaíba. Hoje eu tive, por exemplo, tomando um café ali na Guarita. Café da manhã com alguns vereadores que estavam lá comigo, algumas lideranças. E depois caminhei ali, revivendo o que eu vivi quando prefeito. Ali era um câncer que nós tínhamos nessa cidade. Aquelas barracas, as pessoas morando ali, no próprio comércio, nos próprios bares, ali à noite. A igreja de São Francisco, ali na Guarita, as pessoas não podiam nem ir à noite. Porque não tinha o patamar da igreja, não tinha onde as pessoas ficaram ali, tudo era invadido por aqueles barracos. O mercado da Guarita não era um mercado, era uma coisa deprimente. E eu visitei hoje. E, assim, de tudo que eu recebi de carinho, de abraço, de ternura das pessoas, eu me lembro de um comerciante que disse, Eu vivi 30 anos na lama, vivi 30 anos ali, as pessoas de noite roubando o meu comércio. E você me trouxe para cá e me deu dignidade. Então, um homem que tem essa história, que tem esse trabalho, que foi possível trazer dois cursos de medicina para Parnaíba, trazer o tratamento do câncer. Ontem uma pessoa teve um problema de infarto aqui. E eu fui contactado, soube, e eu tive a tranquilidade de saber que aqui faz o cateterismo, aqui faz angioplastia, aqui coloca o estende, aqui faz cirurgia cardíaca já. E tudo isso aprovado por mim como secretário estadual de saúde. É algo muito grandioso, assim, saber que você contribuiu com a sua cidade para a melhoria da resolução dos problemas de saúde. O Hospital de Seu Arco Verde era um, hoje é outro, totalmente diferente. Ampliei o número de UTIs. Ali eu implantei a casa da gestante, a UTI neonatal, a unidade de cuidados intermediários. Trouxe equipamentos para o Hospital de Seu Arco Verde que permitem cirurgias muito maiores, muito mais complexas, como o aparelho de videolaparoscopia, que faz cirurgia a laser, o arco cirúrgico, que permite grandes cirurgias ortopédicas serem realizadas aqui. E tudo isso na área da saúde. Mas o Piauí todo conhece o trabalho do Florentino. Na época da pandemia, por exemplo, como secretário estadual de saúde, eu reformei o Hospital de Getúlio Vargas, reformei o Hospital Infantil Lucid Portela, em Teresina, reformei o Natan Portela, que é o Hospital de Doenças Infectos Contagiosos. Fui capaz de deixar com 90% concluída a maior obra da história da saúde pública no Piauí, que é a nova maternidade de Teresina. E tudo isso eu fiz e percorri todo o Piauí, deixando marcas da minha gestão. E como se não bastasse tudo isso, na época da pandemia nós tivemos a coragem, a força, a determinação, com ali a orientação do governador Welton Dias, com o apoio do secretário de Fazenda Rafael Fonteles, mas nós conseguimos que não faltasse um leito para um piauiense. Aqui em Parnaíba nós tínhamos um hospital estadual, eu reabri a Promédica incorporando ela como anexo do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, reabri o Hospital Nacional de Fátima incorporando ele como o segundo anexo do Hospital de Seu Arco Verde. Hoje são três hospitais estaduais em Parnaíba. Aqui eu reabri, na nossa região, o Hospital de Buriti dos Lopes, reformei completamente com a parceria com o ex-prefeito Rubens Vieira, o Hospital de Cocal, deixei autorizar dois milhões para reformar o Hospital Nacional da Conceição em Luiz Corrêa, que a prefeita Mania vai reformar agora. Então eu tenho consciência do trabalho que fiz para a saúde, e na pandemia não faltou leito, em muitos estados faltou medicamento, no Piauí não faltou, em muitos estados faltou oxigênio, eu transportei oxigênio, inclusive aqui para Parnaíba, até nos caminhões do exército, e não deixei faltar oxigênio para nenhum Piauiense. O resumo de toda essa história, Helder, é que o Piauí foi referência na saúde, na época anteriormente à pandemia, e na época da pandemia. E quando eu saí da Secretaria Estadual de Saúde, o Piauí já estava em primeiro lugar, campeão em vacinação no país. Então, eu acho que é com esta avaliação que as pessoas me motivaram a ser pré-candidato a deputado federal. Mas é também com esse trabalho, com esta avaliação, que eu estou discutindo com a sociedade aquilo que eu pretendo fazer em logrando êxito a candidatura que eu estou semeando a deputado federal. Dentro dessa motivação, por que o senhor ou o seu partido resolveram postular logo uma candidatura a deputado federal e não a deputado estadual? Porque eu tenho um compromisso com Parnaíba, eu tenho um compromisso com a região e tenho um compromisso com todo o Piauí. Mas eu gostaria de chamar você, parnaibano, para uma reflexão. Qual foi o último deputado federal eleito com a campanha que trazia uma motivação de eleger um parnaibano deputado federal? Qual foi esse homem? Nós tivemos lá atrás Chaga Rodrigues, deputado federal, nós tivemos Alberto Silva, deputado federal, mas a última eleição que se deu realmente chamando a atenção da Parnaíba para a necessidade de ter um deputado federal foi em 2002. Há 20 anos, Parnaíba não tem um deputado federal defendendo a nossa terra. E eu estou aqui. Eu estou aqui para isso. Por quê? Porque isso não é novidade. Eu faço a defesa de Parnaíba desde a minha adolescência, desde quando eu era líder estudantil. E o parnaibano sabe que esta defesa da Parnaíba, das coisas da Parnaíba, está no meu coração e vai estar na minha vida até o dia da minha morte. Então não é um compromisso político de eleição, é um compromisso de vida. É um compromisso da minha vida defender a terra que me deu tudo. me deu tudo. Me deu estudo, me deu a capacidade de me formar, me deu minha esposa. Aqui nasceu a minha filha mais nova, a Mariana. O Antônio Augusto nasceu quando eu estava em um período que eu passei trabalhando em Brasília, na assessoria da presidência da Funasa. Então eu coloco toda a minha experiência administrativa, minha experiência de gestão, minha experiência política, tudo que eu galguei até hoje, com um agradecimento enorme à minha terra que me deu tudo, eu coloco à disposição para dedicar a minha vida em defesa das nossas causas, dos nossos projetos, daquilo que é importante para a nossa cidade, para a nossa região. Com um amadurecimento político grande de ter podido ser secretário de Estado da Saúde e conhecer o Piauí como um todo. E ter a consciência que cada lugar que eu ia inaugurar alguma coisa pela saúde do Piauí, eu tinha também a consciência de estar levando o nome da Parnaíba. De ser uma pessoa que pudesse ser respeitada para respeitar o nome da minha cidade. Levei UTI lá para São Raminonato, levei UTI para Bom Jesus, levei Policlínica para Bom Jesus, reformei o Hospital de Corrente, reformei o Hospital de Parnaguá, lá no extremo sul, lá na região da Serra da Cabivara também. Trabalhei pela saúde em Floriano, trabalhei pela saúde em Picos, trabalhei pela saúde ali em Lusilândia, em Campo Maior, eu deixei duas UTIs sendo construídas, modernizei o Hospital Chágar Rodrigues em Piripiri e tenho todo um trabalho na saúde também, Terezinha. Então, é com essa experiência de conhecer o Piauí todo. Conhecer o Piauí lá ali de Cajueiro da Praia à Cristalândia. Conhecer Sebastião Bastos, Barros, conhecer São Raminonato, conhecer São João do Piauí, conhecer bem a região de Bom Jesus, conhecer o Piauí todo. Conhecer o Norte, conhecer a região do Meio Norte, conhecer o Médio Parnaíba, conhecer o Alto Parnaíba, conhecer a região da Serra da Capivara, toda a região de Picos, de Floriano, de Oeiras, conhecer lá, é com esse conhecimento, ser um parnaibano, a serviço do Piauí, com o compromisso da representatividade no Congresso Nacional da Parnaíba, da região e do Piauí. Como o senhor mesmo já adiantou aí no seu currículo, nessa descrição breve, o senhor veio dessa base política aqui da cidade de Parnaíba, foi vice-prefeito, foi prefeito, aí o senhor foi ser secretário de saúde, tendo realmente essa possibilidade, como o senhor disse, de percorrer todo o estado do Piauí. O que que essa caminhada como secretário ensinou ao senhor que o senhor se revela como um homem maduro hoje para assumir esse desafio? Me permitiu conhecer muito mais o SUS, o Sistema Único de Saúde. A pandemia foi algo inusitado, que um homem dirigir um sistema de saúde numa época de uma pandemia, numa época de um inimigo invisível, desconhecido como aquele, foi preciso eu me revestir de uma capacidade de busca de conhecimento, de busca de controle, busca de autocontrole, busca de me aprimorar como gestor para que tudo fosse possível fazer para salvar as vidas dos piauienses. Então, tudo isso é uma... a experiência é como se fosse uma gota que você coloca a cada dia, a cada minuto e que vai lhe revestindo. E com essa experiência de ter essa luta, ter essa capacidade de gestão, ter combatido esse combate pelos piauienses e com os piauienses e articulando com a Assembleia Legislativa, articulando com o resto do governo, articulando com os prefeitos, com os secretários municipais de saúde, é que eu quero defender o SUS no Congresso Nacional. Eu quero defender o Sistema Único de Saúde, eu quero defender a técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, quero defender o agente comunitário de saúde, quero defender o médico, quero defender a nutricionista, o fisioterapeuta, quero defender todas as categorias que trabalham no SUS. Nós precisamos rever o financiamento do SUS. Eu quero poder dizer no Congresso Nacional que eu fui prefeito de Parnaíba e com um orçamento de R$ 400 milhões, eu fui capaz de criar um programa de oportunidade, a primeira oportunidade para a juventude, onde a prefeitura pagava metade do salário e a empresa privada pagava metade do salário. É isso que eu quero discutir, inclusive com a Associação Comercial de Parnaíba, que me ajudou a formular o pró-estágio. Quero agradecer a eles, mas quero levar essa experiência dos empresários e do poder público quando eu era prefeito para nível nacional, desafiando, que eu quero desafiar para a gente ter um programa federal de gerar a primeira oportunidade para a juventude. Quero trabalhar pela infraestrutura das nossas cidades, quero colocar emendas na área da mobilidade urbana, buscar trabalhar também colocando emendas ali para melhorar a estrutura viária, as nossas estradas que a gente precisa olhar para essas nossas estradas. Quero dizer a vocês que aqui em Parnaíba o nosso pré-candidato a deputado federal, o governador, Rafael Fonteles, trouxe seu programa de governo para apresentar uma melhoria no Hospital de Seu Arco Verde, ampliação da matrícula escolar, ampliação do número de vagas das escolas de tempo integral em Parnaíba. Rafael traz de forma moderna, de forma contundente e de forma objetiva, mostrando a solução à questão da ferrovia de autos da Parnaíba, um sonho de Alberto Silva que agora é possível se tornar realidade com o esforço das PPPs, parcerias público-privadas. A solução para o porto de Luiz Corrêa também não pode sair da nossa pauta, tem que estar na nossa pauta, na pauta política da Parnaíba também. Existe grande parte, existem pessoas que já cansaram desse tema porque é um tema muito recorrente que vem de toda a classe política da Parnaíba há muitos anos, mas nós não podemos perder de vista o que já foi investido lá e temos que buscar uma solução para que aquilo seja viável. É algo também que nos motiva. Eu lutei muito pela ZPE, a ZPE está aí se tornando a cada dia uma realidade pujante. Empresas estão instaladas lá, já estão produzindo lá e outras estão aí para se instalar. Então, é com essa visão de ter um compromisso com o SUS, de não perder de vista as obras estruturantes, as obras que são importantes para o desenvolvimento regional, de estar conectado com as obras importantes para o desenvolvimento econômico da Parnaíba, da região da planilha litorânea, do Piauí, com a visão de ter que ter um discurso forte pela luta pela juventude. Nós não podemos deixar a juventude sem a primeira oportunidade. Eu, como prefeito, fiz isso e como deputado federal vou lutar para isso. Se não tiver a solução para um programa federal de apoio à juventude, nós vamos continuar vendo nossos jovens entreguem aí para droga, para outras coisas. Nós temos que apoiar a juventude com esporte, com cultura e com oportunidade. O doutor Helder só está aqui como jornalista porque teve a primeira oportunidade de emprego. Eu só estou aqui com essa vivência e como pré-candidato a deputado federal porque eu tive a primeira oportunidade que a irmã Deddy me deu lá no colégio das irmãs de ser office boy da Caixa Econômica. Há poucos dias eu me encontrei com o meu primeiro chefe, com o senhor Malúcio. A Regina Célia Pinho de Moraes Bizeia, que foi também uma das minhas primeiras chefes, trabalhou inclusive comigo na prefeitura. Eu só estou aqui porque eu tive a primeira oportunidade. A juve tem que ter a sua primeira oportunidade. Esse é outro fundamento da minha pré-candidatura e o outro fundamento é a saúde. Quando já melhorei muito o de seu, nós vamos melhorar ainda mais o de seu e a resolutividade aqui em Parnaíba. Uma vez lançada essa pré-campanha sua, o senhor já está tendo a possibilidade de conversar com as pessoas, de visitar a casa delas. Como é que o senhor tem avaliado essa caminhada especificamente aqui na região norte? Eu posso resumir tudo em uma palavra só? Sim. Carinho. Eu fico emocionado de poder receber das pessoas o carinho que eu estou recebendo, o entusiasmo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder ter já trabalhado muito e poder estar recebendo esse carinho, essa receptividade. e dizer que aqui na Parnaíba nós sempre tivemos muito receio assim. A Parnaíba vai dar uma grande votação, mas será que vai faltar voto em outras regiões para ajudar o nosso querido parnaibano a ser eleito? Assim, em outras eleições a gente já se sentiu assim. E eu estou tendo muito cuidado também. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de trabalhar em todo o Piauí. Eu estou visitando em todo o Piauí. E eu posso atestar também que eu tenho recebido muitas adesões à minha pré-candidatura e muito carinho também com relação à minha pré-candidatura. Há poucos minutos eu estava falando com um vereador de Piripiri. Há poucos minutos antes eu estava atendendo um telefone do prefeito de Parnaguá lá no sul do estado. Falei há poucos minutos também com o ex-prefeito Odival de Piripiri. Hoje de manhã eu já falei com o Zé Pezinho que é vereador em Barras então eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar eu vivo para trabalhar eu gosto de defender as causas que eu acredito e uma das causas que nós acreditamos eu e você é na Parnaíba é na planície litorânea e gosto de me relacionar com as pessoas e de caminhar com as pessoas tendo um objetivo comum a gente caminha junto a gente luta junto a gente chora junto mas a gente consegue a vitória juntos não uma vitória para si próprio eu não estou atrás dessa vitória para mim próprio estou atrás de uma vitória para Parnaíba e estou atrás de uma vitória para o Piauí quem me conhece sempre sabe disso que eu nunca fui um político de fazer crítica demais aos meus adversários eu até perdoa eles pelas críticas que me fazem eu gosto de pensar em projetos em causas em trabalho e aqui em Parnaíba o meu trabalho está na área da saúde na área da reurbanização da cidade quem efetivamente acreditava que eu faria a nova praça da Santa Casa quem acreditava que eu fazia um novo mercado da Guarita quem acreditava que a Coronel Jonas fosse a praça que é hoje na nossa gestão nós fizemos mais de 10 mil moradias populares o Dom Rufino surgiu na minha gestão o tratamento do câncer os cursos de medicina agora como secretário estadual de saúde a melhoria do hospital de Seu Arco Verde agora como secretário estadual de saúde a cirurgia cardíaca são coisas inimagináveis e que às vezes eu até peco por não falar não ficar repetindo e falando certo porque na verdade eu já estou impulsionado nesse momento por outras metas por outros trabalhos porque quem trabalha muito pelo povo certo tem que se pautar colocar seu tempo à disposição sempre de novas conquistas por estar no Partido dos Trabalhadores o senhor certamente já declarou esse apoio irrestrito ao pré-candidato Rafael Fonteles ao governo do estado ele que postula o seu primeiro cargo eletivo como é que o senhor tem avaliado essa caminhada junto desse companheiro antes de falar no Rafael eu gostaria de falar no Hélito quando você olha o índice de desenvolvimento humano do Piauí antes de o Hélito e olha para hoje você vê o quanto nós avançamos meus irmãos e irmãs barnaibanos é escola em todo o Piauí ensino fundamental em todo o Piauí ensino médio em todo o Piauí e universidade aberta em todo o estado do Piauí são todas as cidades ligadas por estradas com asfalto é água onde nunca se pensou ter é luz chegando lá num lugar mais longínquo é desenvolvimento pelo estado isso resume essa obra que o Hélito Dias foi capaz de construir nos últimos 20 anos mas é preciso nesse momento uma renovação e essa renovação o meu próprio partido nos dá com o Rafael que é esse secretário de fazenda que é pré-candidato a deputado a governador o Rafael como pré-candidato a governador está trazendo para o Piauí um projeto um plano de governo que ele está discutindo em cada cidade discutiu aqui amanhã vai estar discutindo em Barras antes de ontem estava em Pitacuruca e é um diálogo franco do que é possível fazer e como nós vamos fazer mostrando o caminho de se fazer eu não tenho dúvidas que o nosso pré-candidato a governador Rafael Fonteles tem crescido muito nas pesquisas que são registradas no Tribunal Regional Eleitoral está cada dia mostrando a sua força a força do nosso time que é o time do povo e se mostra como a melhor alternativa para que a gente tenha um governo que seja um governo de mais renovação de mais crescimento de mais avanço e eu acredito assim vou te falar que você me conhece há muito tempo eu acredito com muita firmeza pela experiência que eu tive de trabalhar ao lado do Rafael Fonteles que ele vai ser o maior governador da história do Piauí isso é uma verdade pré-candidato no cenário nacional o que simboliza para o senhor essa retomada do ex-presidente Lula nesse campo de disputa a retomada dessa liderança do presidente Lula demonstra o desejo do povo de ter um presidente sintonizado com as nossas causas a nossa causa a causa do povo brasileiro é o desenvolvimento a causa do povo brasileiro é a diminuição ou a erradicação da fome a causa do povo brasileiro é a fraternidade com quem mais precisa a causa do povo brasileiro é a união a causa do povo brasileiro é a paz então são essas as causas que nós temos que sempre foram causas que uniram o nosso povo que as divergências foram pontuais de pensamento na época de tomar uma decisão na época política mas a paz entre nós a paz entre todos ela sempre foi admirada inclusive no exterior como o brasileiro como um país unido um país de irmãos um país em que todos se dão as mãos nós não podemos ter uma causa da divisão nós não podemos ter uma causa pela violência nós não podemos ter uma causa pela arma nós não podemos ser condizentes ou nós não podemos ser pacíficos em relação a alta dos preços da cesta básica nós não podemos aceitar o preço da gasolina do óleo diesel da forma que está nós temos que ter uma solução para isso nós temos que ter um governo que demonstre que sempre sempre depois de uma noite vai amanhecer o dia que sempre o sol vai brilhar e que sempre o sol vai brilhar para todos e o signatário dessa esperança o homem que levanta essa bandeira da esperança para o povo brasileiro é Luiz Inácio Lula da Silva por isso é que a pré-candidatura dele a cada dia cresce nas pesquisas eleitorais para a gente finalizar essa conversa eu queria fazer aqui uma breve digressão e relembrar que como vice-prefeito o senhor foi conhecido como um vice-prefeito atuante um vice-prefeito que mudou o perfil de vice-prefeito como prefeito o senhor declarava que trabalhava de manhã de tarde e de noite estava a serviço da população como secretário de saúde o senhor saiu sendo chamado que é o título também dessa sua pré-campanha o homem da saúde e como deputado federal se eleito que perfil de atuação terá o Florentino Neto vai ser o mesmo Florentino o mesmo Florentino que foi líder estudante de nossa cidade certo com os mesmos princípios com os mesmos sonhos com a mesma vontade de ver sua terra representada com uma única diferença é um homem mais experiente mais talhado pela vida pelas lutas pelas dificuldades para representar seu povo e eu quero que cada um que sinta se sinta motivado para trabalhar pela minha pré-candidatura eu quero dizer que eu quero ser o deputado federal de todos mas que quero que cada um se sinta que eu sou o seu deputado que eu quero poder falar em nome de cada um eu vou me esforçar muito para isso eu sempre disse em Parnaíba nos meus discursos que eu estaria disponível para trabalhar de manhã de tarde de noite e a hora que a cidade precisasse e Deus me deu uma missão talvez até por isso como secretário de saúde eu trabalhava de manhã de tarde de noite dormindo o telefone tocava eu estava atendendo eu não tinha hora para trabalhar eu estou até sentindo falta disso porque quando a gente se habituar a um regime você tem que você tende a querer continuar naquele mesmo regime então agora em pré-campanha que as pessoas acham que está corrida eu acho que está é muito é aquém do que era a minha vida minha vida como secretário de saúde era assim eu trabalhava de manhã de tarde de noite de madrugada a hora que precisasse na época da pandemia minha família teve que vir para cá no primeiro momento eu fiquei lá sozinho e para mim a dificuldade era maior não sei se eu posso contar isso porque eu na cozinha não sei fazer nada não sei fazer café não sei fazer nada só sei fazer farofa de ovo então porque é muito fácil farofa de ovo é um ovo um pouquinho de sal ali um pouquinho de azeite ou de óleo e tudo e farinha é muito fácil e é uma coisa gostosa então imagina o tanto de farofa de ovo que eu comi não é verdade então pessoal eu estou 100% disposto 100% disponível 100% focado em ser o representante do povo da Parnaíba o povo da Planície Litorânea e o povo do Piauí e com essa missão de trabalhar continuar com essa missão de trabalhar todas as horas para o bem do nosso povo eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Costa Norte essa conversa alargada aqui conosco eu sempre digo aqui aos nossos telespectadores que é importante esse diálogo com homens e mulheres públicos pessoas que estão colocando o nome à disposição para essa avaliação nessa corrida pré-eleitoral de 2022 porque é importante que você aí de casa compreenda qual é a linha de raciocínio que cada um está apresentando e você terá o discernimento próprio para fazer a sua avaliação e decisão nesse ano de 2022 desejar sucesso na sua jornada e um bom trabalho para o senhor eu que agradeço e desejo assim uma boa sexta-feira ontem foi a profissão de Corpus Christi foi uma profissão belíssima linda um momento de muita fé eu desejo muitas bênçãos nesse final de semana para todos os parnaibanos e parnaibanas e para todos os nossos jovens e crianças boa tarde para o senhor e para o senhor e para o senhor